e aí gente mais um vídeo aí no canal as maravilhas de deus estamos aqui na casa do mazinho meu primo aos tanques de peixe que ele fez aqui no andar de forquilha o marzinho quiser falar uma coisa para falar aí moço o vídeo aqui é do canal moço aí gente esse aí que é o proprietário do proprietário aí da dos tanques olha que beleza o fundo da casa dele aí ó a casa dele é uma maravilha mesmo ó 12 e o homem tem fé mesmo três outros lados do lado quatro quatro tem já fazer mais um mais um daqui uns 15 dias tem outro pronto aí vim daqui quantos dias 15 dias o máximo vim vamos falar aí que região essa aqui é a região do que é a região de dourados vim aí dourados né é barranca do borrachudo a taxa que era forquilha dourados aqui vamos dar a sede do bonito e dá quase 14 quilômetros 14 quilômetros 14 quilômetros é 14 quilômetros isso aqui esse tanque velho é para poder ter uma terapia viu você chega do serviço aí meio meio cansado aí vai esquecer das dias entendeu e você lembra aí para poder esquecer as comas tão pouco viu e aí tá a palavra do marzinho gente ó que maravilha aí esse homem aí que trabalha na cidade tá o filho dele tá o herdeiro aí ó é com as herdeiras é só ele não tem a letícia a mãe que tem tempo que eu não venho aqui a gente fica meio perdido quando se marzinho tem aí gente ó mostrei um dois três quatro quatro tanque outro lá na frente vou mostrar o outro lá e vai para o quinto né e aí tem o tanque lá de concreto né bicho é tanque demais e quanto falei um pouco no canal aí oito tem quantos quantos é tem no caso vai cinco mais um seis vai fazer né daqui mais um daqui mais uns anos vai fazer mais dois ali é mesmo e não já plantar o feijão esse menino nessa vida olha o tamano gente ó já tá aí tá vendo aí isso aí que é benção de deus o tamano já trabalha com o pai dele no investimento herdeiro tem que ser desse jeito herdeiro não pode ficar comparado né não é não é não é não é não é mas eu por enquanto ainda não vai ter não por enquanto ainda não sou herdeiro não mas é herdeiro que eu falo assim que ele que você que tá ajudando seu pai aí que benção eles estão quantos anos 11 anos aí ó tá vendo aí três anos quatro anos e a mãe a mãe dele tá lá dentro mas é irmã dele menino inteligente menino sabido novo mas já aí pensando já trabalhando com o pai ajudando um pai e bom é isso a bíblia diz isso né ensina seus filhos no caminho do senhor para quando ele cresça ele não desvie ensina seus filhos o melhor caminho melhor caminho que ensina um filho no caminho do senhor melhor caminho que ensina um filho é trabalhando porque hoje tem mundos aí que não quer saber trabalhar não é saber só de de curtir só de dinheiro e tudo mas aí tá o exemplo aí de um jovem adolescente indo para a adolescência mas já ajuda o pai dele olha aí como é que é e estuda também né estuda também lógico né tem que série é quinta 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 que benção aí não para não que benção em glória a deus deus abençoe e deus abençoe todos vocês inscreva no nosso canal nem divulga o nosso canal e que deus abençoe todos vocês tchau